Hoje, sábado, dia 24 de fevereiro, temos a entrada da Lua Cheia, que acontece no grau 5 de Virgem, e os efeitos da Lua Cheia permanecem até a próxima Lua Nova, que vai se dar no dia 10 de março. Então, tudo que eu descrever agora está relacionado ao mapa da Lua Cheia e tem, como eu falei, os efeitos prolongados até o dia 10 de março. Vale a pena a gente conferir, checar no mapa natal da gente, onde é que está caindo esse grau 5, 6, 7, 8 de Virgem ou de Peixes, porque será nessa área da casa, do assunto e, eventualmente, do planeta que esse grau está sendo tocado. É ali que a gente vai sofrer ou receber os efeitos do que eu vou descrever agora sobre essa configuração, esse desenho da Lua Cheia, ok? Quem não tiver o mapa natal ainda, vai lá no meu site, marciamatos.com, e calcula gratuitamente seu mapa natal. E aí, chega lá, Virgem, Peixes, onde é que está esse grau? Pum, é ali que você vai receber, como eu falei, identificar isso que eu vou descrever agora sobre o mapa da Lua Cheia. A primeira observação, o primeiro efeito importante do mapa dessa Lua Cheia é que essa Lua Cheia recebe a visita do austero Saturno, do vigilante Saturno. Vamos lá. O primeiro efeito dessa visita é que os frutos desabrochados ou oferecidos para a colheita, como é próprio de qualquer fase da Lua Cheia, não serão tão fartos assim, porque Saturno está ali restringindo. Então, a gente pode esperar, vamos dizer, índices ou resultados abaixo do projetado. Não é uma colheita farta, nem frutos gordos. O segundo é que ficará muito evidente que só teremos resultados ou colheita daquilo que foi realizado, cultivado, plantado, com muita competência, com muito esforço, com muita vigilância. Ações displicentes não gerarão frutos. Mas é um ciclo de culminância para quem está em fase de reestruturação de vida, de trabalho, de negócio, de organização doméstica. Fica claro, estampado, o que funciona e o que não funciona. Quem entregou e quem não entregou. O que entregou e o que não entregou. Podemos falar que se trata de uma colheita seletiva. Não é mal. Vênus e Marte estão colados no mapa da Lua Cheia. Então, tem os seus efeitos estendidos até a Lua Nova. Para saber o que acontece quando Vênus e Marte se juntam, volta lá no vídeo que eu descrevo essa posição de Vênus e Marte, na quinta-feira, dia 22. Assiste de novo. Bom, de qualquer maneira, essa dupla, Vênus e Marte, está posicionada na casa 10 do mapa da Lua Nação. Portanto, tem uma posição honrosa. Posição de honra lá em cima, bem projetado no alto do mapa. Então, não é pouca coisa. Isso quer dizer, trocando em miúdos, que o mercado está dinâmico, cheio de oportunidade de negócios e empregador. De modo que quem está procurando trabalho, querendo mudar de trabalho ou mudar de cargo, posição, é fácil ser contratado aqui e conseguir posições mais altas do que a que ocupa atualmente. Plutão, cravado lá, também em posição de honra, no meio do céu, no mapa da Lua Nação. Quando Plutão está nessa condição, nessa posição, bem alto assim, sempre sinaliza algum tipo de crise ou teste de poder de quem ocupa o carro-chefe do governo, no caso, o presidente, o presidente exercício. Então, crise ou constatação ou teste de posição de poder do mandante, ok? E o presidente. Ou sinaliza uma revisão de rumos para quem ocupa esse cargo. Também fala em revisão de rumo de algumas estatais. Ou de quem ocupa posição de chefia nas estatais. Deve ter troca de nomes aí. Fica a dica. Gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Espero que eu tenha traduzido para vocês, da melhor maneira possível, e da maneira que ajude vocês a se organizarem no dia a dia, o que o céu nosso de cada dia desenha para nós. Música 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 Legenda Adriana Zanotto